Quando penso em meu Criador Me alegro em saber que Seu Filho sou No escuro Ele é minha luz Amanhecer eu estou Pico, meu Jesus Tudo é paz Ele transforma meu ser Com Sua luz Ele é quem Brilha em mim por onde eu for Brilha em mim Fernando César Hoje aqui no Conexão Jovens